No Portão No Portão Nos olhos descrentes desenhar O gosto das frutas que apanharam no chão Limpas como sempre estiveram Limpas como sempre estiveram Azular é o que dá trabalho azular Os olhos descrentes desenhar O gosto das frutas que apanharam no chão Limpas como sempre estiveram Limpas como sempre estiveram Limpas como sempre estiveram Limpas como sempre estiveram Limpas como sempre estiveram